Olá a todos! Estou de volta com um vídeo em que vos mostro os jogos que comprei recentemente. Estou a começar por gravar em português e depois vou gravar a versão em inglês. Mas como de outra vez comecei com o inglês e depois o português. Agora vou fazer ao contrário e começo com o português. Os primeiros jogos que vou mostrar são os jogos da Xbox 360. Porque são os jogos que eu tenho em menor quantidade. Só tenho dois da Xbox 360. E os jogos são este primeiro. Halo 4 é a versão Game of the Year. É a edição Game of the Year. Mas isto... Isto vem em código. Por isso não tenho acesso a nada do que isto traz extra. Porque não vem no disco. Vem em código. Como já é de esperar da Microsoft. E além do mais, para redimirem os códigos. Tenho que ter uma conta na Xbox Live. Eu tenho conta na Sony, mas não tenho ativado na Xbox Live. Porque raramente jogo na Xbox 360. E quando jogo são jogos offline. São jogos que não necessitam de internet. Não são jogos multiplayer. Mesmo na Playstation não jogo assim muitos jogos multiplayer. O único jogo é a FIFA, como sabem. Mas... De resto, não jogo assim muitos mais. Mas pronto. É o Halo 4. Já ouviram falar, de certeza. O Halo é um jogo exclusivo para Xbox 360. E é futurista. Passa-se num futuro distante. Em que há um conflito entre a raça humana e outras raças. Meta aliens e... É muito fixe o jogo. Halo 4. Próximo jogo é um RPG. Um RPG de estilo japonês. Hum... Em turnos. E o jogo é... Lost Odyssey. Também é exclusivo para Xbox 360. Hum... E... Podem vir atrás também. É supostamente um dos melhores jogos que saíram para Xbox 360. Exclusivos. Isto traz quatro CDs. Como podem ver tem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Não vou tirar tudo. Mas pronto. Tem outros três ainda lá dentro. E... Traz manual. Traz tudo. E pronto. Estes são os jogos da Xbox 360. Este... Este... Tem horas e horas e horas de entretenimento. E... Pronto. Os RPGs são os jogos que mais... Dão em termos de valor aos gamers. Que... Tem muita dor do jogo mesmo. Vou passar agora para os jogos da PS4. E tenho três. Ou talvez por ordem de chegada. O primeiro da PS4 é este. Ratchet & Clank. Isto é o remake do... É o remake do primeiro Ratchet & Clank. Da PS4. É pena os jogos recentes. Agora não trazerem manual. Só traz basicamente isto. Uma... Espero que isto não tenha código. Vocês tenham visto? Não. Mas pronto. Traz muito pouca coisa. Só traz... Basicamente a caixa. A capa. E... Um pouco mais. Pronto. Este jogo... Supostamente também é muito bom. É exclusivo para a PS4. E... A reedição do Ratchet & Clank. A jogabilidade é... Praticamente a mesma. Eles corrigiram alguns problemas que o jogo tinha. A primeira versão do jogo. Que saiu para a PS2. Vai para a PS3. Mas o original é para a PS2. Pronto. É um jogo... Muito bom. E falando em reedições. Comprei este aqui. Batman Return to Arkham. E... Isto são os dois jogos... Para mim os melhores jogos que saíram de Batman. Que é o Batman Arkham Asylum. Que saiu para a PS3. E o Batman Arkham City. Que também saiu para a PS3. O... Que é bom destes jogos é que vêm com os DLCs todos. E... Supostamente os gráficos são um bocado melhores. Mas eu... Eu comprei... Principalmente por causa... Da... Da Game of the Year Edition. Do Arkham Asylum. Porque do Arkham City eu já tinha a Game of the Year Edition. Mas pronto. E... Acabei por trocar os outros dois jogos que eu tinha de Batman. Para outra coisa. E pronto. São jogos... São muito bons. Os jogos de Batman. Se não conhecem. Recomendo-vos a experimentar. São muito bons. O combate é ótimo. Tem... Challenges... Tem tipo... Desafios. Vá? É muito bom o jogo. E agora? Tenho que apressar um bocado isso. Senão fica muito longo o vídeo. Isto é dos melhores Indies. Jogos Indies. Que saiu para a PS4. Eu comprei o formato físico. E este jogo é o Dex. A PS4. Este jogo... A pressão física traz também... Palacas. Traz manual. Mas este Indies normalmente vem com muita coisa. Traz manual e traz... A soundtrack. Traz... A música do jogo. É um jogo. E... É um jogo... Basicamente é um RPG em 2D. Vão andando. Tenho visto a 2D. E tem elementos RPG. E... É muito bom. Não sou mesmo jogando. É que vocês vão perceber. Este jogo costuma estar barato. Tem saldos na Storm. Mas se quiserem a pressão física. Também recomendo... Comprarem a pressão física. Porque é muito bom. Pronto. É este Dex. Estou à venda na Fnac. Eu acho que até está em promoção agora na Fnac. Eu mando sempre vir... Normalmente os jogos... De fora. Mando vir da Amazon. Mas... Para quem não gosta de fazer isso... Na Fnac este jogo está em promoção neste momento. Acho que está por 22, 25 euros. Ok. Agora... É... O recheio deste episódio são jogos a PS3. Que eu comprei imensos. Ok. Vou começar... Pode ser por esse. Comprei este jogo. Star Wars Force Unleashed. Há dois. Star Wars Force Unleashed. Este supostamente é o melhor. O primeiro. Star Wars Force Unleashed. Não sei muito acerca do jogo. Mas é suposto que é muito bom. Acho que isto é para PC também. Mas basicamente acho que é... Vem a personagem na terceira pessoa. E depois tem em... Poderes. E... Pronto. Usa um... Lightsaber. Ou se abre de luz. Tem poderes. Tipo... Force Push. E essas coisas. Supostamente é muito bom. Star Wars Force Unleashed. E é barato. Aliás, todos estes jogos a PS3... Foram baratos. São relativamente baratos. Entre... 3 a 10 euros. Este próximo... É muito bom. Se vocês virem isto... Numa loja barato. Comprem. É outro RPG. White Knight Chronicles 2. Esta versão... Inclui o primeiro. White Knight Chronicles. E é um RPG. Inclui o primeiro. Remasterizado. É um RPG japonês. O que é que eu posso dizer mais? Vejam gameplay. Porque o jogo é muito bom. E... Ver se eu consigo aqui ver... Level 5. Desenvolvido por Level 5. Supostamente é muito bom. Mas pronto. Se virem este jogo... Comprem. White Knight Chronicles 2. Outro jogo. E este... Já sei mais sobre ele. Sobre o jogo. Chama-se Singularity. E é um shooter. É um first person shooter. O que vocês controlam o herói. Que tem... Tem puzer também. Acho que tem o puzer de... Tem o puzer de... De... Apanhar coisas com... A ver se aqui está na imagem. Tipo... Telecanisa-se. Tem o poder de... Apanhar coisas. E depois atirá-las contra os adversários. Se chama Singularity. Também... Arranjam este jogo barato. A mim custa-me 4€ numa loja. E... Sim. É muito bom. Singularity. Ok. Outro jogo que... Não é um dos melhores jogos. Mas eu comprei porque sou um fã da série. E este jogo é o X-Man Destiny. X-Man Destiny. É um jogo eu diria... 6,5 a 7 em 10. Não sei mesmo... Não sei que score é que teve na Metacritic. Vocês podem ver a Metacritic e... Vem a média de todas as... Empresas que fazem reviews. Para os jogos. Isto até está com CD... Fora do ciclo. Pronto. É outro jogo. Foi barato. E... Se virem eu acho que... Vale a pena até comprar. Ok. Agora um jogo que... Compensou-me muito. Encontrei numa loja também. Custou-me 6 euros. E é o Hitman Trilogy. A trilogia dos Hitman. São os 3 jogos... Os 3 primeiros que saíram para PS2. Acho que saíram para PC também. E são muito bons. Basicamente são... São uns assassinos. São... É um... A personagem é um assassino. Até ao filme. Saiu o filme... Nos cinemas. Em que ele... Disfarça-se. Tem disfarces... Ele... Ilumina a pessoa. E depois... Apelera-se o disfarce dessa pessoa. Para poder infiltrar-se. Em zonas... Onde essa... Pessoa ou trabalhadora estava. Por exemplo... Se estiverem no hospital. Podem... Roubar a farda do médico. E passar no hospital despercebidos. Tem outros pormenores muito interessantes. É o Hitman. Um jogo muito bom. Que é o próximo. Eu adorei este jogo. Este jogo saiu na Plus. Na altura. Na PS3. Eu tive mesmo que o comprar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah... Traz aqui o Seligac. Que há muita gente que... Que gosta muito que os jogos tenham Seligac. Mas para mim não me diz grande coisa. Pronto. Este jogo é o... Spec Ops Align. É um shooter. Com uma história muito interessante. No deserto. Passa-se no deserto. E em que a personagem... Vocês tem que jogar no... Deserto do lado de cerca do jogo. Mas o personagem enfrenta problemas. Com ele próprio. E tem que tomar decisões. E depois no final. Vocês percebem que ele... Que tudo aquilo foi... Como é que vai dizer? Eu não quero dar spoilers. Mas que... Que pronto. Que ele imaginou algumas coisas. Mas é. Tem que jogar para... Para perceberem... Para perceberem como é que a história funciona. E a história é muito rica. E... Mesmo a... O gameplay... A maneira... Como jogam este jogo é muito bom. É muito bom. Spec Ops Align. Mas é. Tem que jogar mesmo. A história é muito interessante. Ok. Os próximos dois jogos. Eu vou mostrar os dois ao mesmo tempo. São a mesma série. E são os... Red Faction. Red Faction Guerrilla. E Red Faction... Armageddon. São dois jogos... São dois shooters. Mas tem a particularidade... De poderem destruir basicamente tudo. Este... Principalmente... Tem uma mecânica de destruição... Muito boa. E pronto. O forte deste jogo é mesmo isso. É poderem destruir edifícios e... Coisas do género. E supostamente é... É bom. Não é daqueles jogos... Tipo... Black Ops. Mas mesmo assim é bom. Red Faction Armageddon. E Red Faction Guerrilla. Vocês podem encontrar estes jogos baratos. Acho que este custou-me... 2,5€ e este 3. São jogos baratos. Eu acho que valem a pena. O próximo jogo também é um shooter. Homefront. Este tem a versão PS4. Homefront. Não é tão boa. Mas este... Esta versão PS3. Supostamente é... É boa. É um shooter. Não sei muito acerca do jogo. Para ser sincero. É um shooter. E... Home is where the war is. America has fallen to a savage military occupation. Join the resistance and fight for freedom. Ok. Suportamente os Estados Unidos foram ocupados. E há uma resistência. Vocês fazem parte dessa resistência. E tem que... Confrontar os inimigos. Homefront. Sim. Também foi barato. 2€. 3€. E agora... Isto é a joia da coroa. É um jogo que... É um jogo que muito foi barato. Foi muito barato. E... Eu acho que ainda vale a pena jogar. Eu sou um grande fã desta série. E é o League Lord of the Rings. O jogo que eu comprei na Amazon. E... Foi muito barato. E... Na loja onde eu costumo comprar de momento está a 20€. Eu comprei bem abaixo desse valor. Mas sim. É um jogo... Portanto é um jogo Lego. Eu tenho o Harry Potter também. Não... Não é dos meus jogos favoritos. Mas acho que vale a pena jogar os jogos Lego. Mas para mim... O que me convenceu mais foi o tema. O Lord of the Rings. O tema de o Senhor dos Aneios. E eu adoro esse jogo. Senhor dos Aneios. Esse jogo não. Esse franchise. Adoro os filmes. E tudo o que envolve. Os filmes. E pronto. Pessoal. Acabou. Foram... Estamos em... 18 minutos. Já. É isso. Vou tentar... Começar a fazer mais Livestream. Streaming. Mas tenho que reparar-se que não há muita gente a ver. Então... Eu ainda dou uma horita. Uma horita. E depois subir que ninguém aparece. E eu acabo por terminar a Livestream. Mas sim. Estejam atentos. Eu costumo... Começar a filmar... A gravar... De noite. Normalmente a partir das 11 da noite. Hora portuguesa. Porque até lá... Tenho coisas para fazer. Mas sim. Se quiserem... Acompanhar-me mais. E... Dar aquele apoio. Eu agradecia. Se puderem deixar um like. E poderem subscribe. Também... Agradecia. E pronto pessoal. Para isto foi o vídeo. Fiquem bem. E joguem muito. Um abraço.